Eu sou o terceiro milênio, e quando 2018 passar, vou completar meus 18 anos. Apesar de ser tão jovem, e de ter nascido na era digital, eu sei que o importante é dar valor às pessoas, ser mais tolerante e responsável, mesmo em um mundo tão acelerado. Alguns até duvidam de mim, falam que a minha geração não está nem aí pra nada, e que eu não tenho futuro. Logo eu, que sou o futuro, que me preocupo tanto com o meio ambiente, com as próximas gerações. Eu sou o terceiro milênio, e hoje eu sei o que eu posso fazer, e o que eu posso acreditar, e com quem eu posso contar. Caixa. Feliz 2018 anos.